Você tem sonhos ou desejos? Saber a diferença entre eles vai tornar sua vida mais feliz. Venha numa jornada rumo a sua felicidade com o padre Márcio Tadeu. Vou satisfazer algo que as pessoas sempre pediram pra mim. Padre, conversa um pouquinho mais comigo, vem em casa, faz parte um pouco da minha vida. Conversar dos nossos problemas é uma coisa que a gente não fala muito. Um conteúdo incrível, inédito e totalmente exclusivo para você acessar quando e quantas vezes quiser. Eu te convido a vir comigo nessa aventura. Essas aulas não serão aulas, serão encontros. Inscreva-se agora mesmo pelo site www.redevida.com.br Barra Padre Márcio ou envie uma mensagem para 11-99274-2295 Vamos comigo nessa aventura? Essa aventura também vai ser pra mim. Uma aventura de, na liberdade, descobrir os nossos desejos e a máxima potência e felicidade que podemos desenvolver. Participe! Olá, amados filhos e filhas de São José. Neste segundo domingo da Páscoa, nós celebramos junto à igreja o Domingo da Misericórdia. É, nós queremos colocar no coração de Deus nosso pedido de perdão. Mas também pedir Misericórdia hoje, junto com a novena de São José, às nossas dívidas, às nossas dificuldades financeiras. Apresentando muitas vezes com o nosso choro, com as nossas dificuldades, aquilo que até mesmo erramos na nossa administração pessoal e financeira. Mas, com certeza, São José e a Divina Misericórdia nos tocará. Por isso, vamos chamar a família, vamos aproveitar para rezarmos juntos, especialmente nessa situação. Vamos iniciar nossa novena, bora lá! São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Neste segundo domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, como nos diz a liturgia, este ciclo novenário nos coloca algo muito especial. Rezar por aqueles que podem se sentir na cruz. Que tipo de cruz, padre? Aquela cruz das dívidas, a cruz de não conseguir honrar os seus compromissos. Hoje, nós lembramos de um modo muito especial, Jesus e a sua misericórdia para cada um de nós. Chamado domingo da misericórdia, instaurado pelo saudoso, santo, São João Paulo II. Hoje, nós abrimos o coração à misericórdia de Deus. E você, abra comigo também o seu coração diante disso que você está passando as tuas dívidas, as tuas dificuldades financeiras. Olha, esse programa só chega até a sua casa porque nós temos milhares de irmãos e irmãs, filhos e filhas de São José que nos ajudam nesta missão. Nossos patronos e patronas, eu não consigo falar o nome de todos, mas aqueles que eu quero muito agradecer vão ter os seus nomes lembrados agora. Vamos lá para a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Olha, eu gosto muito de chegar aqui nesse cantinho especialmente preparado, que pertinho da urna, que tem os nomes de todos os nossos patronos e patronas, eu me coloco em gratidão. Antes mesmo de evocarmos a Santíssima Trindade e iniciarmos esse momento que é de bênção, a gente prepara, não é que a gente enrola não, mas a gente prepara para dar tempo de você ligar para o seu neto, para o seu filho, para a sua amiga, mandar no grupo da família. Vamos ver já juntos? Vamos fazer a novena de São José juntos? E agora eu abro aqui, abro para agradecer. Vou lá e pego o nome e digo assim, obrigado Franca São Paulo, obrigado todos os patronos e patronas de Franca, Obrigado a nossa patrona Marlene Antônia Ribeiro, de modo especial. Vou aqui para a cidade, voando, hein? Vou voando para o Rio de Janeiro, na Porciúncula, agradecer a Terezinha Linhares Sacres, obrigado Terezinha. Da cidade de Volta Redonda, continuo no Rio de Janeiro, agradecer a Tadeia Júlia Duarte, que Deus te abençoe. Agradecer também o nosso patrono, Abelardo Pedro Ferreira, lá do Distrito Federal, capital da nossa nação, Brasília. Muito obrigado. Também agradecer, como sempre, a capital de São Paulo. Olha aí, ó, eu que sou paulistano, quero agradecer a minha conterrânea, Lielsa Cristina Etxeberi. É isso mesmo. Se eu estiver errado, você já me perdoa. Que Deus te abençoe e te guarde, abençoe a cada um de nós. E a gente veio aqui para rezar. Então, vamos rezar, que o trem bom é rezar. Oração Inicial Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora atendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. De fato, é uma experiência magnífica a Palavra de Deus porque ela inverte aquilo que, de fato, nós esperamos. É difícil alguém que vive na miséria ou na experiência da pobreza ou alguém que está passando fome se sentir, de fato, bem-aventurado. Porque sempre nós esperamos uma teologia, uma recompensa neste momento aqui na Terra. Quando nós ouvimos isso, a gente ouve que existe uma dimensão para além de nós que está olhando, inclusive, a realidade de sofrimento que a gente vive e está projetando que aqueles que estão de barriga farta hoje, aqueles que estão na glória, já receberam nesta Terra a glória e não precisarão receber no céu o mérito da bem-aventurança. Mas é claro que o desafio de ouvir, inclusive, em outro momento, Jesus dizendo pobre sempre tereis, não é admitir que a pobreza, de fato, seja a miséria, a ausência da fome ou a ausência de qualquer coisa para a nossa subsistência. quando nós amamos também bem-aventurados aos pobres, nós dizemos para toda a comunidade cristã que é a nossa missão construir a felicidade daqueles que mais precisam e, portanto, tanto eles não devem estar conformados com a situação, nem a comunidade cristã pode estar conformada porque é promessa de Deus que eles serão bem-aventurados, serão felizes. uma outra coisa talvez mais mercadológica seria que, de fato, aqueles que são ricos estão tão preocupados com as coisas do mundo que jamais poderão atingir aquela felicidade de Lázaro na própria palavra e que nos é lembrada, que pouco teve neste mundo, mas muito terá na próxima morada. De fato, não é um desafio econômico, nem existencial meramente aceitar que bem-aventurado é o que sofre, porque o que sofre associa o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus e, portanto, mesmo sofrendo e mesmo não tendo ninguém que o acolha e mesmo a comunidade cristã não ouvindo esse seu sofrimento e não mudando essa situação, ele continuará a ser aquele predileto de Deus. O bem-aventurado, sim, no céu, pode ter sido aquele esquecido, entre aspas, aqui na Terra. Você não é nenhuma coisa nem outra. Hoje nós celebramos o desafio daqueles que, por vezes, sim, pela crise econômica, pelo desemprego, estão endividados. O desafio é, de fato, tomar posse da bem-aventurança que atua e aqui a gente faz isso. Daqui a pouquinho, diante do Santíssimo Sacramento, eu quero, junto com você, renovar a nossa esperança que é possível sair dessa dívida, que é possível, de fato, deixar esse estado de miséria, que é possível levar, sim, algo mais do que você tem hoje, inclusive por um milagre, porque eu sei que milagres acontecem. E ainda hoje, o sinal que você precisa, mesmo do domingo, vai chegar em forma de bênção, de bem-aventurança na tua casa. Fica comigo, que daqui a pouquinho, diante do Santíssimo, tem uma palavra para você em forma de oração. Vamos rezar mais um cadinho com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivesses ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai Amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu O meu pai, um idoso de 69 anos, ele foi submetido a vários exames em novembro de 2020 e foi diagnosticado com câncer de intestino. O médico disse que o meu pai teria que passar por uma cirurgia para retirada do tumor, mas graças a Deus nós orávamos diuturnamente. O meu pai foi submetido à cirurgia, foi hospitalizado, foi retirado o tumor, graças a Deus não foi contaminado pela Covid, o médico prescreveu a ele oito sessões de quimioterapia e não foram necessárias. O meu pai passou por quatro sessões de quimioterapia, já recebeu alta, está bem e está em acompanhamento. Eu só tenho a agradecer a São José, eu tenho a agradecer a Rede Vida que nos proporciona esses momentos de orações, esses momentos que nos trazem tanta paz, tanta calmaria para os nossos corações. Benção do dia Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó meu Deus de misericórdia, de amor Ó meu Deus que com esse seu afeto Porque eu creio que a Eucaristia seja um afeto Especialmente eu que sacerdote Peguei esse pedaço de pão quando ainda era pão Ele veio ao céu oferecendo ele como um fruto do trabalho humano E erguendo ele com a graça do Espírito O de perceber a ternura de Deus que quer estar perto de nós Esteja Senhor perto daqueles que estão vivendo momentos de dificuldades agora Mas mais ainda Sede misericordiosos também com aqueles que jaz no egoísmo Que jaz na angústia do acúmulo Que jaz na cegueira dos seus pertences Que jaz como aquele tio patinhas que a gente tem Que nadam nas suas fortunas Mas não tem o olhar para quem está do lado necessitado Tem misericórdia E toca o coração daqueles que Ao pensar só no lucro Esquecem de famílias que são sujeitas a fome Por causa do desemprego Por causa do mercado Por causa da bolsa de valores Por causa da guerra Tudo isso são subterfúgios de um sistema Que aqui nós não somos contra É o melhor deles Mas contudo Produz Infelizmente Um desequilíbrio Como diz o Papa na própria ecologia humana Quando deixa a dignidade da pessoa humana de lado Em favor da dignidade da posse Do dinheiro Dos mercados Senhor esteja junto Aqueles e aquelas Que inconformados também com essa realidade Podem de fato fazer algo Esteja junto Aqueles e aquelas Agora que desesperançados Por serem Se considerarem muitas vezes Lixo desse grande sistema Perderam as esperanças E já se não acham mais capazes de mudar Quaisquer realidade Por isso eu me volto agora Para esta água Que abençoada Deve produzir No coração Dos empobrecidos A esperança da bem-aventurança E dos ricos A certeza da condenação Se os vossos corações Não forem transformados Na partida E dando Não aquilo que sobra Mas aquilo que também Lhe será sentido Nós possamos construir Uma vontade Mais próxima De Deus E para isso Por vezes Muitas vezes Na minha vida Eu falo por mim Eu preciso construir Para construir a vontade De Deus Uma vontade Bem mais distante Bem mais distante Da minha Por isso Senhor Abençoai esta água Que nos torna Todos irmãos Irmãos no Cristo Pois saindo do coração De Cristo Somos entronizados Por ela De novo Na vida eterna E ao cair sobre nós No dia do nosso batismo Deixamos de ser uns E passamos a ser nós Por isso eu preciso Que todos os eu Se juntem A todos os tus Para que nós Possamos juntos Chegar ao céu Bem-aventurados Como fomos chamados Na nossa pobreza Mas também Na nossa ânsia E na nossa prática De partilha verdadeira A partilha que vem De onde O coração de Deus Nos dá A graça De sermos irmãos Pelo batismo Que esta água Representa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ó poderoso Arcanjo São Miguel Nos ajudai Nesta batalha Contra nós mesmos Contra o nosso egoísmo E também Contra a nossa desesperança E fazei-nos Verdadeiros Benditos do Pai Bem-aventurados Rezemos Poderosa oração De São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite É de fato Hoje é domingo Aliás É domingo Da misericórdia Gente Nós não podemos esquecer a missa Só não fomos de manhã Ainda deve dar tempo A tarde Proclamar a misericórdia De Deus Nesse segundo domingo Da Páscoa Na ressurreição Do Senhor É Amados Eu vou lembrar uma coisa Nós só estamos aqui Graças a você Tudo isso As orações As bênçãos Que a gente faz Acontecem Porque Homens e mulheres Como nós Fazem o seu sacrifício mensal Eu mesmo Sou um filho São José Sou um patrono Aliás Já tive meu nome Inclusive sorteado Para dar prova disso Recebo a minha cartinha Faço a experiência Que é possível E determinada Em cada uma dessas cartinhas E peço a sua ajuda Final de semana Nossa equipe está parada Mas você pode nos fazer Uma doação Via Pix Qualquer valor O nosso Pix É o celular Então você entra lá Pix Celular No teu internet bank E anota esse número aqui 11 9 1 3 0 0 90 65 11 É o DVD 9 13 0 90 65 Assim é mais fácil Repete Pag 11 É o DVD 9 13 0 90 65 Amanhã é Segundona Nós vamos fechar O nosso ciclo Novenário E eu te encontro Amanhã Você já está lembrado Vamos ver Fala aí em casa Não ouvi Não É sim 10h30 e 5 da tarde É isso mesmo Alguém acertou aí E eu acabei ouvindo Então eu te espero Amanhã segunda-feira 10h30 e 5 da tarde Aqui ó No canal da família E ninguém E ninguém Possa Jamais Dizer Que nos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos Tchau E aí Amém.